A atualização mais pay-to-win do Brawl Stars vem trazendo uma diferença maior entre níveis de poder, a hipercarga, uma engrenagem nova para todos os Brawlers, muitos balanceamentos e, como sempre, muitas novas skins. Nessa atualização, teremos três telas de aberturas diferentes. A primeira delas é a tela padrão da temporada que vem com a Pearl no centro, se defendendo dos Brawlers com as novas skins do deserto, jogando biscoitos quentes. No topo, a gente vê o Hank do rodeio e, descendo, temos a Willow Escorpião, o Cordelius Invasor e a Maze Saqueadora. Atrás da Pearl, nós temos a Belle e o Sam na retaguarda. Para o mini-tema da Universidade Brawl, temos a tela de abertura capitaneada pela rosa líder de torcida, com o Stu-Atleta à sua direita, o Squeakner de atrás e a Maze malvada encostada nos armários. Temos até skins que não existem, como essa do Chester, a Penny e até mesmo... será o Byron? Vamos ter também uma tela de abertura para o mini-tema dos robôs, com o lançamento do Edgar Robô, além da volta das skins de robô para o Corvo, Boa e Mortis. Bora dar uma voltinha pelo Rancho Ranger? Na entrada, a gente vê a placa com o nome do rancho e um portão em forma de ferradura. Subindo pela direita, tem uma barraquinha de suco e um brinquedo de touro mecânico da Shelly. Lá em cima, o tiro ao alvo do Colt. Aqui já dá para perceber que realmente é um ambiente de parque de diversão. Continuando pela esquerda, lá em cima, uma placa de aviso de proibido ricochê. E mais embaixo, um brinquedo de cavalinho nos trilhos. Por fim, lá embaixo temos um brinquedo de elevador de queda livre do Spike. A gente sabe que está todo mundo ansioso para saber das hipercargas. Mas bora ver logo essas skins? A primeira skin temática do deserto é o Cordelius Invasor. Ele tem um visual bem apocalíptico, com capuz vermelho, parafusos na cabeça e sua arma se torna um cano de escape. Dentro do jogo, o ataque customizado dele atira parafusos nos inimigos. E o super dele tem o formato de uma bola metálica com parafusos. Cordelius Invasor tem previsão de ser lançado no início de setembro. E vai custar 5 mil blinks ou 149 gemas. Ele inclui essas animações de vitória e de derrota. A Willow Scorpion tem toda a temática desse animal com o lindo penteado de escorpião. Com ferrão na ponta, capa roxa com símbolo de escorpião e luvas e botas nessa mesma cor. Com certeza, ela tem alguma referência que a gente não capturou. Quem aí sabe e pode comentar. Dentro do jogo, com o ataque dela, ela arremessa escorpiões que deixam um lindo efeito com a cauda quando caem no chão. Com o super dela, ela arremessa também o mesmo escorpião. E o efeito que aparece na cabeça do brawler controlado também é customizado. A Willow Scorpion vem no dia 11 de setembro juntamente com a nova temporada. E vai poder ser comprada imediatamente por 2.750 blinks ou 79 gemas. Essas são as suas animações de vitória e de derrota. O Hank do Rodeio é um camarãozinho todo engraçado com chapéu de vaqueiro e máscara. Junto com seu tanque em forma de touro com mãos em forma de teta de vaca. Dentro do jogo, o ataque customizado dele enche uma nuvem de fumaça. E com o seu super, ele atira os braços mecânicos do tanque. O Hank do Rodeio deve chegar dia 16 de setembro. E é uma skin mítica, custando 199 gemas. Essas são as poses de vitória e de derrota dele. A Maze saqueadora tem também um visual bem apocalíptico. Com seu tradicional cabelo de pipoca substituído por um moicano verde. Dentro do jogo, o ataque customizado atira um punho na direção dos inimigos. E o super deixa no chão uma caveira semelhante ao logo do Brawl Stars. Ela vem no dia 11 de setembro, juntamente com a temporada e a skin da Liga Estelar. Podendo ser comprada por 5 mil blinks ou 149 gemas. Essas são as poses de vitória e de derrota. Na temática da Universidade Brawl, começamos com a Rosa Líder de Torcida. Toda paramentada com o uniforme de cheerleader, pompom de monstrinho nas mãos e máscara protetora de monstro pro escudo. Dentro do jogo, ela tem o cabelo alisado de lacinho, ataque customizado de pompom e confetes. E um super com um belo efeito onde também solta confetes. A Rosa Líder de Torcida vai ser lançada no meio de setembro, por 5 mil blinks ou 149 gemas. E tem essas animações de vitória e de derrota. O Stu Atleta tem visual de lagarto monstro, com um olho só, chifres, jaqueta de universidade com o nome dele atrás e uma medalha de atleta. Dentro do jogo, ele tem falas customizadas não robóticas, ataques customizados atirando monstrinhos gosmentos e um super que deixa uma rachadura pra trás no chão. Além da novidade que é a animação customizada quando mata um brawler. O Stu Atleta vem no meio de setembro custando 299 gemas e tem essas animações de vitória e derrota. A outra skin lendária é o Edgar Robô, com aspecto mecha, estilo Homem de Ferro e 4 tentáculos. Dentro do jogo, ele tem voz robótica, um ataque com efeitos customizados e um super com efeitos high-tech, semelhante ao efeito que ele deixa pra trás quando mata alguém. O Edgar Robô chega no início de outubro, também por 299 gemas, com essas animações de vitória e de derrota. A Mandy de Hanbok vem com esse vestido tradicional coreano decorado com flores, com cabelo preso por lacinhos e também flores decorativas. Dentro do jogo, o ataque dele é customizado, assim como o super também tem um design diferente. Essa skin vem pro jogo no fim de setembro por 5.000 blinks ou 149 gemas, com essas animações customizadas. A Janet Lunar é a outra skin comemorativa do evento Lunar, tendo toda uma temática da lua. Ela tem um capacete cobrindo todo o rosto, lacinhos na parte de trás do capacete, foguete em forma de coelhinho e um cetro em forma de lua. Dentro do jogo, o ataque dela emite 4 luas, que começam como luas cheias e vão mudando de fase até terminar como luas novas. E com o super, ela joga bombas customizadas que explodem com o efeito de lua e estrelas no chão. A Janet Lunar é uma skin mítica que chega no fim de setembro e vai ser vendida por 199 gemas, com essas poses de vitória e de derrota. Uma skin perfeita pra se comprar com o código PCG e ouvir ela cantando depois. Voltando às mudanças de gameplay, vamos ter uma nova engrenagem pra todos os brawlers. Agora o assunto é hipercarga. Hipercarga é uma nova habilidade a ser desbloqueada no nível 11. Ela deixa seu brawler turbinado por pelo menos 5 segundos, com mais velocidade, mais dano e mais vida. Cada brawler tem um boost específico no seu super quando está hipercarregado. Os primeiros brawlers a receberem a hipercarga serão a Shelly, o Colt, o Bull, a Jack, o Spike e a Pearl. Como comemoração ao lançamento de hipercarga, quando começar a temporada, teremos o evento muito louco chamado Hipercarga Caótica. Nesse evento, você recebe aleatoriamente um dos brawlers com hipercarga em um modo aleatório. É um ótimo evento pra praticar usar as hipercargas antes mesmo do lançamento delas, mesmo que você não tenha o brawler ou não esteja full. Completando o evento, você ganha a hipercarga da Shelly grátis. Vamos ter uma nova hipercarga por semana com um pacote especial com cosméticos na loja, por 299 gemas ou 9.600 moedas. Se o seu brawler não for nível 11, a oferta vai ter um preço um pouco maior pra poder levar ele pro nível máximo. Se você quiser somente a hipercarga, você pode esperar duas semanas e comprar no próprio perfil do brawler por 5.000 moedas. As hipercargas vão passar a vir nos sorteios Star também, e você pode ganhar uma, mesmo que seu brawler não esteja no nível 11. Vamos às hipercargas de cada brawler. Com o cano duplo, a Shelly ganha um aumento de 33% no raio do alcance do super dela. A empunhadura dupla do Colt aumenta a grossura dos tiros dele em 120%, ficando bem mais fácil de acertar os alvos. A mandíbula de aço do Bull deixa ele com um escudo parecido com o do Daryl, reduzindo 80% do dano quando ele usa o super. O abalo sísmico da Jackie deixa os inimigos mais lentos por 1 segundo e meio quando ela puxa eles com o super. A fluorescência do Spike deixa o super dele com uma área 20% maior. A hipercarga da Pell a gente vai cobrir no sneak peek dedicado só a ela. O funcionamento da hipercarga é assim, tudo que carrega seu super carrega também a hipercarga, só que bem mais devagar. Quando sua barrinha de hipercarga enche, o botão fica ativado e você pode usar quando quiser. Uma vez que você usa a hipercarga, a barrinha vai diminuindo rapidamente, se esgotando em 5 segundos. Porém, você pode fazer sua hipercarga durar mais se você conseguir dar bastante dano enquanto está turbinado. Enquanto você carrega outro super, sua barra de hipercarga enche também, esticando mais a duração do efeito. Vamos ter vários balanceamentos nessa atualização, mas outra coisa que vai afetar bastante os jogadores free to play é a nova diferença entre os níveis, que vai dobrar. Com isso, a distância entre um brawler nível 1 e 11 aumenta bastante. Por exemplo, hoje uma Anitta nível 1 tem 4 mil pontos de vida, chegando a 6 mil pontos de vida no nível 11. Agora, a Anitta nível 1 continua do mesmo jeito, mas a nível 11 vai ter 8 mil pontos de vida e 1.920 de dano, ou seja, o dobro. Quem pode upar os brawlers vai ter uma vantagem bem maior sobre quem não pode. Vamos aos buffs do balanceamento. O Hank vai passar de 1.800 para 2.100 pontos de dano e de 5.400 para 5.800 pontos de vida no nível 1. O Buster vai passar de 4.800 para 5.200 pontos de vida e de 1.320 para 1.440 pontos de dano no nível 1. O Byron vai carregar o super com 3 tiros ao invés de 4. A Bibi vai passar de 4.600 para 4.800 pontos de vida no nível 1. O escudo do acessório da Nani vai diminuir de 5 segundos para 2, mas o dano dela vai aumentar de 700 para 800 no nível 1. O dano da Piper no nível 1 vai aumentar de 1.520 para 1.700 e o acessório teleguiado vai ser nerfado em 33%. O dano da Mandy no nível 1 vai passar de 1.200 para 1.300 pontos. Os pontos de vida do Leon no nível 1 vão aumentar de 3.200 para 3.400. O Sandy vai carregar o super com 6 tiros ao invés de 7. O dano do super do Fang no nível 1 vai passar de 1.000 para 1.200. Os pontos de vida da Willow no nível 1 vão subir de 2.500 para 2.800. Agora os brawlers nerfados. A duração do acessório do resíduo do Squeak vai diminuir de 10 para 8 segundos e o dano adicional do efeito crescente vai diminuir de 20% para 15%. A velocidade do tiro da Bonnie vai diminuir. A redução do dano da Aura Venenosa do Corvo vai diminuir de 20% para 15%. A velocidade de recarga do tiro do Tic vai aumentar em 4%. Os pontos de vida da Tara no nível 1 vão diminuir de 3.200 para 3.100. Por hoje é só pessoal, até o próximo Sneak Peek!